Bom dia pessoal, eu sou o Dom Henrique do Dom Henrique Drinks Bar, estou aqui convidando vocês para curtirem a página do meu amigo Rafael Salazar, Bailão da Fronteira. Chega lá, curte e compartilha pessoal, os melhores bailes da fronteira, as melhores lives tem lá no Bailão da Fronteira. Meu amigo Rafael Salazar, um grande abraço pessoal.